Sincronicidade. Você, e aí paixões? Sabe o que é sincronicidade? Sabe a diferença de sincronicidade, coincidência, casualidade? Você percebe as sincronicidades que te acontecem diariamente? Sim ou não? Sincronicidade. Há muitas formas para falar, para explicar este assunto. Sabe aquelas coincidências que sabemos que não é só coincidência? Telefonemas que praticamente quase previmos antes, ou... Quando duas pessoas te enviam a mensagem na mesma hora e com a mesma quantidade de minuto. Vários tipos de sincronia. Pegamos o celular, sempre no mesmo horário, com os mesmos minutos. E quando perguntamos a Deus e Ele nos responde através da natureza e de tudo. Sincronicidade, ela está em tudo, pois Deus criou o cosmos sincrônico. O universo é sincrônico. Tudo na vida é sincrônico. Sincronia, sincronicidade, existe desde os primórdios da nossa existência. Porém, esse termo, ele foi criado há pouco tempo por Carl Gustav Jung. Ele foi criado para definir acontecimentos que não são uma mera casualidade. Eles têm algum significado para as pessoas. Então, ele é importante. Porém, tudo não passa de uma mensagem divina. Mensagem do Criador Pai e Mãe para nós. Na minha vida, acontece muitas coincidências que eu sei que não são coincidências. São sincronias. Por exemplo, em 2017, apareceu uma joaninha aqui em casa e eu comecei a filmar. Esse mês foi muita abundância e fartura. Nossa, foi maravilhoso! Há pouco tempo, apareceu uma joaninha sem bolinha nenhuma. E o que aconteceu? Foi o mês em que eu fiquei doente e foi horrível. Trabalhei pouco. É considerado sorte, abundância e fartura. A quantidade de bolinha é considerada quantidade de abundância em nossa vida. Obviamente, deduz-se que uma joaninha lisa sem nada é um momento de crise, certo? Olha que interessante. Essa foi a sincronia na parte da manhã. E foi incrível porque eu estava bem tranquila e a resposta divina veio assim. E à tarde eu estava um pouquinho nervosa já, quase estressada, porque eu estava com um problema no carregador do meu PC e eu achava que era o computador que estava estragando. Mas não, descobri que era o carregador. Já comprei e está ótimo. Porém, para não ficar nervosa, eu parei e fui focar, fazer um vídeo, né? Distrair. E ao final desse vídeo, Deus, mais uma vez, mandou uma resposta divina através do vento. Então, para a gente ver que todo mundo tem acesso às respostas divinas. Porém, para a gente conseguir observar e captar, temos que estar em estado de alerta. A gente não tem que ficar sendo coitado o resto da vida. E não devemos viver permanentemente nisso que colocaram, nesse medo eterno, nesses velhos esquemas do passado, de mágoas e rancores. Podemos pegar isso tudo e focar, entregar a fonte, o Criador e entregar e permitir. Esse replay, porque eu não tinha percebido o barulho do vento. Na verdade, eu percebi depois, quando eu fui olhar o vídeo, né? Que eu achei muito legal. Fiquei viajando do nada. E eu estava já super tranquila. Quando eu vi que, quando a minha mão fluiu, o vento fluiu junto, eu fiquei emocionada. Foi maravilhoso. Para começar a nos conectar, temos que nos empenhar. É simples, porém, temos que dar algo em troca, o nosso empenho. Eu acho que outras pessoas entram nisso. Muitas vezes, é através do seu diálogo, do seu relacionamento com os outros, é que você irá receber essa sincronicidade. Digamos que tudo o que acontece à nossa volta, influencia, e é através de tudo isso que vamos perceber essas sincronias. Porque tudo tende a ser confuso, às vezes. Acontece que algum ambiente é um pouquinho mais difícil que o outro, algumas pessoas um pouquinho mais complicadas de lidar. Então, a gente tem que poder focar para entrar no eixo e tentar conectar. Tudo o que acontece na nossa vida, diariamente. Se a gente estiver em estado de alerta, como conseguimos esse estado de alerta? Conseguimos através de orações, meditações, através da nossa harmonia, da nossa plena conexão divina. E quando a gente começa a estar mais e mais em estado de alerta, começamos a perceber as respostas divinas, as respostas do Criador. Se você é igual eu, acredita e quer observar e focar na sua sincronicidade e no seu melhor, então eu desejo boa sorte. E com perseverança, foco, força, fé, e acima de tudo, acreditar, a gente consegue, a gente pode melhorar. Sempre lembrando que para muitos, o melhor da vida não é nada material, está muito além, muito, muito além. E pior que para falar aqui, eu vou ter que ficar segurando o tempo todo.